Território do Jeans, a loja do melhor preço em jeans, está de cara e de casa nova, esperando você para renovar o seu guarda-roupa. Quer ver só? Olha aqui, gente. Quem disse que não se usa bermuda, né? A nossa terra é quente e bermuda, olha só, que jeans maravilhoso, com o melhor preço em jeans. E calça jeans, melhor ter muitas. E aqui tem de todas as cores, várias lavagens com elastano, com muito conforto para o homem que quer se vestir bem. Olha esta camisa, gente. Linda. É para deixar o seu namorado, o seu marido, quem você quiser, muito charmoso com essa camisa. Agora, corre para cá, porque de mulher, eu entendo, gente. Olha só, shortinho até mesmo no inverno. Dica para você, é só usar com uma meia. Shortinho fica bem em qualquer estação. E tem várias peças para você sair charmosa neste inverno. Várias calças, camisas e tudo em jeans. Com o melhor preço em jeans, é só aqui na Território do Jeans. Não se esqueça, novo endereço para você. Fica aqui na Prudente de Moraes, 2081, mas o telefone continua o mesmo. 3211-9458. Não perde o tempo, tem estacionamento próprio, então, corre para cá. Tchau, tchau.